Olá amigas e amigos Wine Lovers! Acaba de chegar mais uma novidade aqui na Magnus e Claus Wine, com exclusividade. O nosso novo saca-rolhas Winefly. Surpreenda seus amigos e familiares com um acessório único, capaz de transformar qualquer momento em uma verdadeira ode aos sabores do vinho. Produzido em ABS de altíssima qualidade ele chega ao mercado para você que quer dar um up em sua linha de acessórios. E sabe o que mais? Ele acompanha um corta-cápsula de brinde. Bacana não é mesmo? Então não perde tempo! Acesse nosso site ou nos chame no WhatsApp agora mesmo. Estamos prontos para lhe atender!